Aquele não joga não, marca só uma tirada aqui Tô sabendo, vai Tamei que tá azul Me derrubaram aqui, ó Se levanta, baiano Não, negão Pega o pisapé agora Socorro Pivete hoje tá fudida A gente vai brigar esse Por quê? Ele é mal E a gente? Ele é mal também Olha o baiano Vai, cabeça de lâmpada Pensa de gelo, olha a pedra Por favor, me ajuda O miserável é um baiano Bichu Sai daqui, filho de rapariga Rá pra casa do caralho Você quer brincar na neve? Eu vou cruzar daquele jeito Tô vendo um objeto no céu aqui Ai, que dia nisso Goleiro ruim, velho Aqui tem defesa, aqui tem zaga Oi O cara vai me humilhar, velho, é isso mesmo? Pega esse bicho aqui, negão, vai Eu não consigo mais, capitão Vai pegar? Pega aí na minha giromba Meu Deus, eu não tenho mais Eu achei pouco, eu acho que cabe mais Passou um chute, amor Não gostei Asmei Já acabou, Jéssica?